Bem-vindo, Joutube! Hoje vai ser Brasil e Alemanha, sem final da Copa do Mundo de 2014. O juiz vai tirar a cara coroa aí. Vamos ver quem é que vai começar com a posse de bola. Vai começar com o Brasil. Vamos lá. E autoriza o árbitro. Bola rolando. E lá vem Fred. E ele vai indo em direção à área da seleção da Alemanha. Mas ele acaba perdendo a posse de bola. Porra, Fred. Nem no videogame. E lá vem Schrappes. E já está indo para o ataque. Passou para Miller. Lá vai ele. Esse cara é perigoso. Não pode deixar para ele. Ele chuta. E o César defende a bola. E a seleção brasileira vai tentar se reerguer aí. Só que Miller rouba de novo a bola. E lá vai ele em direção à área. E ele corre. Vai com ímpeto. Vai com tudo. E ele chuta. Mentira. Toca para a close. E goooool. Não é mentira. Goooool da Alemanha. 1 a 0. Gol de close. Vamos lá, Brasil. Vamos para a frente, Brasil. A bola rolando novamente. Lá vai Fred. E ele perde a bola. Na verdade, ele recupera a bolsa de bola. E lá vai ele. Vagarosamente para a grande área. Mas acaba perdendo a bola para Hitler. Lá vai Ramstein. Toca para Miller. E lá vai ele de novo. Não pode deixar ele sozinho. Vamos lá. Marca ele. Marca ele. Lá vai close de novo. O goleiro defende. Tocou para o gol de novo. Tocou para o gol de novo. Lá vai o William. Tocou para a grande. Vai cair. Perdeu a posse de bola. Lá vai close de novo. E ele chuta. Goooool. Da Alemanha. Mais uma vez. Mais uma vez close. Ultrapassa o recorde do fenômeno. E lá vamos de novo. Bola rolando mais uma vez. Miller já rouba a bola de novo. Passa para Ozzy. Davi Luiz já rouba a bola. William tenta para o outro lado. Mas acaba perdendo a posse de bola para Ramstein. E agora foi para a área. Ozzy. Lá vai ele. E ele chuta. Goooool. Da Alemanha. Três para a Alemanha. Um massacre. Eu não acredito que a Alemanha possa fazer mais. Não é? Pois é, cara. Está complicando cada vez mais a situação da seleção brasileira. Vamos ver o que vai acontecer. Acabam perdendo a posse de bola da seleção brasileira novamente. E lá vamos os alemães. O Brasil vai com raça. Vai com tudo. Mas a Alemanha tem muito mais técnica. Lá vai Miller de novo. Ele chuta e bate no zagueiro. E é gol. Da Alemanha. Close. Inexplicável este gol. A bola acaba de bater no... A bola batendo no zagueiro e acaba sendo gol. A física não permite, gente. Lá vamos mais uma vez. A bola rolando de novo. O Brasil vai recuperar a posse de bola com o gole, hein? Gol! Da Alemanha! Impressionante o desempenho da seleção alemã. Uma humilhação em casa. Que vergonhoso. A seleção está muito fraca. Acabam perdendo a bola de novo para os alemães. Os brasileiros acabam recuperando de novo. E é... Vim de primeiro tempo. Cinco para a Alemanha. Cinco para a Alemanha. Zero para o Brasil. E começa o segundo tempo. Lá vamos nós de novo. E é gol! Da Alemanha! Gol! Seis a zero! Estão emilhando a seleção brasileira dentro de casa. E começa de novo. Lá vai o Brasil. E ele faz o lançamento lá para frente. Lá vai... Lá vai Milha. Toma no goleiro e... Gol! 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 Da Alemanha novamente! Gol! Que coisa, meus amigos! E lá vai Brasil! Vamos tentar fazer... Pelo menos o gol de Or. Lá vai Davi Luiz. Lá vai Davi Luiz. Ele vai chutar e é... Gol! Da Alemanha! Olha como ele joga. Até parado ele joga melhor do que os brasileiros. Olha a situação. Ninguém faz nada! Ninguém faz nada! Agora eles estão brincando de bobinho. Eles estão brincando de bobinho com os brasileiros. Olha isso! Olha que absurdo! Eles não fazem nada! Não fazem nada! Olha o triângulo mágico! E agora eles estão brincando de acertar a trave. Olha que absurdo isso! Olha! Estão brincando com os brasileiros. Agora está o goleirozinho junto à brincadeira. Lá vai Noia. Agora ele está correndo ali. Está brincando praticamente. Está brincando. Olha lá. Ih, perdeu a bola! Perdeu a bola! Vai Brasil! Vai Brasil! Vai tentar o gol de Or. Lá vai! Lá vai Neymar! E fim de papo! Acabou! Peraí, Marinho! Estou atrasado! Fim de papo! Acho que vai ter que colocar o ar de seu esqueleto, hein! Oito para a Alemanha! Zero para o Brasil! Fim de papo! Fim de papo! Fim de papo! Fim de papo! Fim de papo!